oi galera dois filhotinhos aí se tiver aqui é dois meses de nascida a primeira manga que tá comendo a primeira refeição dele comendo junto aí dá sabidinho aí lembrando que você tá chegando os vídeos aí se inscreva no canal ativa o sininho daquele like aquele comentário aí bacana aí pra gente aí olha os arinhos dele aí aí se amando aí se amando irmão aí mas não vem na hora aí vai limpar a boquinha aí e comi a primeira manga não foi minha primeira manga comi o leito ali aí vai achar agora é e tá com Deus do céu e aí galera até o